Música Que espécie de bicho é esse? Isso é conhecido popularmente como coró Mede aproximadamente entre 10 e 12 centímetros É uma fonte de proteína pura Principalmente para pessoas que sobrevivem Vivem e sobrevivem, né? Mata nativa, principalmente na Amazônia Os índios fazem uso disso aí, como já disse antes Uma bela fonte de proteína Esses animais têm por característica Sobreviver em tocos Árvores que já foram, né? Serradas ou apodrecidas pelos tempos, né? E eles fazem disso as suas moradias Basicamente a alimentação é através da própria madeira Eles conseguem extrair da celulose, né? A sua fonte de alimentação Música 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 Música